Bem, bom dia a todas e a todos. É bom rever muita gente que eu não vi há muitos anos, anos mesmo, né? Então, eu estou aqui hoje, basicamente, para compartilhar com os senhores e as senhoras o que vai, enfim, a programação que está prevista para a participação do Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas, que será a 73ª sessão. Então, como o senhor já sabe, o presidente da República é o chefe da delegação do Brasil, e ele tem uma programação que eu vou transmitir aos senhores, e, parte da delegação, também estará o ministro de Estado, o ministro Aluísio Nunes Ferreira, e uma delegação de assessores, entre os quais eu estou incluído, e outros diplomatas. Eu vou começar pela programação do presidente. O presidente, como o senhor sabe, tradicionalmente o Brasil abre os debates gerais da Assembleia Geral. A Assembleia Geral começou já oficialmente no dia 18, mas os debates só ocorrerão no dia 20, serão abertos no dia 25, o que é uma oportunidade para que cada Estado-membro se pronuncie sobre o seu posicionamento no mundo de lateralismo, uma questão de como elas se colocam diante dos desafios internacionais, e uma mensagem, muitas vezes nacional, mas também de solidariedade e de valorização do multilateralismo. Então, o presidente começa as atividades na ONU com essa abertura, no dia 25 de manhã, mas, na véspera, ele terá um evento que não faz parte da ONU, que é um almoço que é oferecido em homenagem a ele pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Então, no dia da abertura dos debates, o presidente da República vai se reunir brevemente com o secretário-geral da ONU, logo numa pequena antessala, e ali terão um encontro breve, e o presidente, então, tomará o seu lugar no plenário da Assembleia Geral para pronunciar o seu discurso. Logo após o discurso, ainda na sede da ONU, ele deverá se, o presidente Michel Temer, deverá se reunir ainda com o presidente da Colômbia, o senhor Ivan Duque, e participar, logo depois, numa reunião de presidentes do Mercosul. À margem do debate geral, vai ser realizada uma série de eventos paralelos e reuniões multilaterais em diferentes níveis e sobre diversos temas. Entre tais eventos, destacam-se especialmente os que contarão com a participação do ministro Aluísio Nunes. Primeiro será a participação do ministro na cúpula Nelson Mandela, que é uma cúpula que foi estabelecida por uma resolução da ONU, que estabelece o dia 26 como o dia internacional, perdão, o centenário do nascimento de Nelson Mandela, e então o ministro fará um pronunciamento. Logo depois, haverá um outro evento, que é o Dia Internacional da Eliminação das Armas Nucleares, que é um tema ao qual o Brasil atribui uma grande importância, tendo sido o primeiro país a assinar o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, TEPAM, que é a sigla que nós usamos, depois de participar, o Brasil participou de maneira muito ativa na elaboração desse Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Em seguida, o ministro participará também de uma reunião ministerial do G4, que os senhores sabem é um grupo de países que estão querendo promover a reforma da ONU e que nos coloca como candidatos. É um grupo de quatro países, que é a Alemanha, Índia, Japão e o Brasil, que estamos comprometidos com o objetivo comum de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso vai constituir uma oportunidade para discutir os próximos passos a serem dados por esse grupo, de maneira a promover o processo e tentar ver se conseguimos implementar. Logo depois, o ministro também participa de um evento paralelo em que o Brasil é patrocinador, chamado Road to Marrakech, que é uma fase preparatória da conferência de Marrakech que vai ocorrer no Marrocos, na cidade de Marrakech, em dezembro, que é para promover a migração, quer dizer, uma conferência que vai tratar de migração e o desafio que hoje em dia temos com relação a essas migrações de massas e todos os desafios. E o Brasil, então, está patrocinando esse evento na ONU, que é um evento paralelo. Depois, há outros dois eventos que o ministro vai participar, que são significativamente importantes para o Brasil, que é do IBAS, que é o grupo Índia-Brasil-África do Sul, e do BRICS, que é uma outra configuração multilateral, Brasil-Rússia-Índia-China-África do Sul, em que o Brasil já coordenará essas duas reuniões ministeriais na qualidade de país que receberá a presidência pró-têmpora desses dois grupos. Então, nós já assumimos a coordenação desse grupo nessa ocasião. O ministro também participará de várias reuniões bilaterais com chanceleres, vários que estão na lista, por exemplo, com a ministra chanceler da Áustria, do Líbano, chanceler do Líbano, aos próprios chanceleres dos BRICS, da China, da Rússia e da Índia, ele vai também ter encontros com eles. E, enfim, é uma agenda que ainda está, uma dinâmica muito ativa, porque os ministros que estarão lá nessa semana acabam acertando em última hora quando é que eles conseguirão que suas agendas sejam conhecidas. Então, há uma lista grande e estamos fazendo. O ministro também vai ter um encontro, uma pequena reunião bilateral, com o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Peter Maurer, e a presidente da própria Assembleia Geral, a ex-chanceler Maria Fernanda Espinosa, do Equador, em que ele também vai ter um encontro bilateral com ela. E, basicamente, essa é a programação que nós temos para essa Assembleia Geral da ONU. E me coloco à disposição, se tiverem algum esclarecimento, alguma dúvida que queiram me fazer. Obrigado pela atenção. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de saber se o presidente Temer vai ter mais reuniões bilaterais, para essa aqui da Colômbia, e qual a mensagem que o Brasil pretende deixar lá na Assembleia, e o presidente pretende deixar na Assembleia Geral? Perfeito. Não, ele só está previsto com o presidente da Colômbia. Também é uma questão de coincidência. Como o presidente vai ficar esses dois dias só, ela vai ter esse encontro, e como vai ter outras atividades, essa vai ser a única bilateral que ele vai ter, a nível de presidente. Com relação à mensagem, o texto está na presidência, eu não poderia adiantar aos senhores, mas, enfim, obviamente, a participação do Brasil, em grande parte, vai valorizar o multilateralismo, reforçar um pouco o multilateralismo, e a ONU como o principal organismo universal, então, a nossa participação. Mas eu não posso adiantar nenhum outro conteúdo, a não ser uma ideia muito geral, pela própria essência da participação do Brasil na ONU, é valorizar justamente o multilateralismo, e mensagens, obviamente, positivas. Embaixador, pode falar um abraço, tudo bem? Tudo bem. Nessa reunião bilateral que colocou, e também nesse evento sobre migrações, dá para a gente imaginar que a crise migratoria está, a Venezuela se mantém com o frente? Olha, é... Claro, Venezuela é um aspecto importante, dos desafios que nós temos hoje, com relação ao fenômeno das migrações em grande escala. Bom, esse World of Marrakesh, na verdade, é um evento que está sendo coordenado por uma representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, a senhora Louise Arbour, é uma canadense, que propôs a realização desse evento, um pouco para tratar no nível mais amplo possível, inclusive, esse, o de Marrakesh, não um evento paralelo, mas um evento em dezembro, sobre... é para reunir um pouco o fenômeno da migração que está no mundo inteiro. Obviamente que a questão da Venezuela também será tratada, mas há uma série de outros casos e situações e circunstâncias muito drásticas, humanitárias, que também devem ser compensadas. Então, é um pouco uma oportunidade para que se fale de uma maneira mais global e ver como é que, globalmente, os países podem participar, contribuir. Então, é um evento muito maior que terá, provavelmente, desdobramentos depois dessa conferência, que vai se tentar implementar algum tipo de... provavelmente vai ter uma declaração e, depois disso, ver o que exatamente cada país vai poder fazer, ou a própria ONU, através da ONU, ou em suas regiões especificamente. É o evento da ONU, esse evento de Marrakesh. É. E o Brasil patrocina o Road Marrakesh, não é? É, é, exato. Bom, é. Não, nós patrocinamos. Esse daí, nós somos, digamos, um dos que criaram. O patrocínio é quando você adere depois do evento já estava. O patrocínio é quando você dá origem, desde a origem já... Exatamente. Tem outros países que patrocinam, que eu posso dizer para vocês aqui. Os outros patrocinam, que conosco são... Eu vou ficar devendo para os senhores, mas, de cabeça, eu me lembro que tem México, México, Canadá, Alemanha, Indonésia. Eu posso, depois, passar para vocês, é um grupo de mais ou menos uns oito, seis ou oito países que estão patrocinando esse evento. O que você me perguntou. O que você me perguntou? Tá. E qual vai ser o nível de representação dos países no evento de Marrakesh? É ministerial, a presidência? É, ministerial. Esse está sendo feito, já foi concebido para ser no nível ministerial. Então, será... Ainda não, esse é o tipo de evento que nós, obviamente, estamos sempre tentando, e há adesões, de última hora, há uns que vão para outro e nomeiam substitutos, enfim, é uma coisa que tem uma dinâmica, mas a ideia é que seja assim, que seja ministerial e, no nosso caso, nós participaremos, porque somos patrocinadores. Então, o ministro Aluísio não estará nesse evento. O ministro Aluísio não está no nível de representação dos países no nível de Marrakesh? É. O ministro Aluísio, que é o único que faz um evento para debater essa crise de migração, mas, nesse nível, o que tem? Olha, eu acho que essa questão migratória já foi tratada, talvez não nesse formato, mas a preocupação certamente já foi elevada a um ano, a um ano já tem... Eu não tenho nenhuma informação específica, mas a migração é um assunto que já está muito... Inclusive, já existe um pacto global sobre a migração que está sendo elaborado e que já tem alguns anos, pelo menos, de que há debate e se está formando. Agora, nesse formato, sim, eu acho que é a primeira vez, mas o tema já tem sido dramático e já teve outras ocasiões em que o assunto foi abordado. Foi dos colombianos. Isso, obrigado. Bom, eu acho que é uma agenda aberta, vai ter muitos assuntos. Eu não tenho, no momento, a agenda, na presidência que está sendo elaborada essa agenda. Mas, enfim, vai ser, obviamente, uma agenda para, digamos, rever um pouco a agenda bilateral, também, obviamente, na área de cooperação, não somente aspectos como esse, que é apenas um dos aspectos que há a se debater. Nós temos outros temas construtivos. É um governo do presidente Ivan Duque que está começando, então, há muitos temas que acho que o presidente, o presidente Temer e o presidente Duque terão para, e, sobretudo, para reforçar o contato pessoal entre eles, sobretudo, é um dos lados importantes dessa bilateral. Nós temos aqui as alistas, a minha colega foi muito rara, que estão patrocinando. É Brasil, Canadá, México, Marrocos, Filipinas, Turquia e Alemanha. Só para complementar o dado. Posso repetir, sim? Claro, além do Brasil, Canadá, México, Marrocos, Filipinas, Turquia e Alemanha. Sim. Ibas, exato. Olha, eu não sei exatamente a data, mas a praxe é que, na Assembleia Geral, no ano anterior, o país que vai assumir já coordene a primeira reunião. É, eu não sei exatamente a data, mas eu acho que é no ano que vem que nós assumimos. Essas agendas do ministro Aloysio, o senhor pode dizer os dias que a gente lê? Posso. Posso, sim. Então, deixa eu ver aqui. A cúpula do Nelson Mandela vai ser no dia 24. A reunião do G4, que vai ser no dia 25. Bom, o ministro também acompanha o presidente nas atividades que o presidente vai estar. A reunião com a coordenadora, com a representante especial do secretário-geral para a migração, a senhora Luiz Álvaro, vai ser no dia 26. O Dia Internacional de Eliminação de Armas Nucleares, também vai ser no dia 26. O evento sobre a migração, o Road to Marrakech, também no dia 26. São esses três. O Ibas e o BRICS, no dia 27. E as bilaterais estão sendo ainda agendadas para se encaixarem um pouco nos intervalos dessas reuniões plenárias. O presidente chega em Nova Iorque no domingo, eu não saberia precisar a hora, e ele retornará à Brasília depois da, eu não sei em que momento exato, mas o último evento dele na terça-feira, que vai ser a intervenção dele, o discurso na Assembleia Geral, e logo depois ele virá. Não sei exatamente qual é o horário, mas ele virá depois disso. Então, ele fica a segunda inteira e metade da terça-feira. O professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reunião do G4. Sim. Houve uma época em que o propósito informado do Conselho da ONU era uma prioridade absoluta, não havia evento em que não se tocasse nesse tempo, e, pelo menos aparentemente, esse índito se reduzir nos últimos anos. O senhor me contasse como é que está o estágio mais distante nessa situação? Bem, nós queremos justamente dar, e a outros países do grupo, que também querem retomar uma dinâmica maior e realmente começar a fazer propostas mais concretas. Esse tema tem vários grupos, existem várias outras fórmulas que estão correndo paralelamente ao G4. E, então, há muita movimentação, há outras propostas que estão sendo feitas, mas nós achamos que a nossa é representativa, ela cobre, digamos, países importantes que deveriam estar no Conselho de Segurança. e nós gostaríamos que pudesse ser imprimido um ritmo mais dinâmico a esse tipo. Obviamente, tudo isso nós temos que fazer em conjunto com esses outros quatro, os outros três, perdão, os outros três parceiros do G4, e, sim, voltar, digamos, a dar mais dinamismo a isso. Houve o processo todo, o ano um pouco, porque, como não se pautava, esse assunto não vinha perder um pouco. E nós, justamente, queremos que se retorne esse momento e as discussões voltem a estar mais presentes nos diálogos, no âmbito das Nações Unidas. Mas a intenção nossa é essa, justamente, é não deixar esse assunto ficar em segundo plano. E essa reunião de agora, essa iniciativa, não tem? Todo ano tem, todo ano. Inclusive, ao longo do ano, há reuniões, entre os quatro, nós, cada um, um é o coordenador, e nós fazemos atividades do G4, junto a outros governos, para sensibilizá-los. Então, há coordenações, cada vez, num dos países, de coordenação do que pode ser feito, examinar possíveis estratégias. Mas aproveita-se a Assembleia Geral da ONU, desde que esse G4 foi constituído, todo ano há tradicional esse encontro do G4, os ministros do G4. É uma coisa que já está na rotina independente. Se não me engano, esse ano, quem está coordenando a Índia, é Melina. É a Índia que está, é a coordenadora. Então, eles é que preparam, inclusive, essa reunião do G4 vai ser na missão da Índia. Na missão da Índia, junto à ONU, são eles que estão coordenando. Então, todo ano, algum país toma a frente para coordenar esse assunto, esse grupo. O senhor pode comentar um pouco o ambiente para isso? Não aparece dos mais favoritos. Bom, a agenda da ONU, realmente, é difícil você, algum grupo, alguém, determinar qual é o assunto que deve predominar. Tem tantos assuntos, tantos desafios multilaterais, hoje em dia, direitos humanos e questões de migração, por exemplo, que é uma coisa. Agora, temos também nessa agenda nossa, que é o movimento, e que nós participamos também pela atividade que nós mantivemos, a questão da eliminação de armas nucleares. Então, há muitos temas que concorrem. Então, obviamente, é um pouco compreensível que a atenção de todos se distribua um pouco em todos esses desafios. Muitos países têm problemas nas suas regiões, são, muitas vezes, desviados para a coisa. Mas nós achamos que, sim, devemos, justamente, redinamizar esse assunto dentro dessa extensíssima pauta da ONU, que são realmente uma pauta com muitos problemas, muitos desafios. Mas, de fato, enfim, se dilui um pouco esse tema, com tantos que tem a ONU. Mas, justamente, o que nós queremos é justamente ver se conseguimos que se volte a se discutir, que nós achamos que é importante essa reforma do Conselho de Segurança. É uma coisa que pode redinamizar, inclusive, a própria ONU. Quer dizer, uma reforma da ONU, e, especificamente, o Conselho de Segurança, pode dar uma outra, com um novo formato de Conselho de Segurança, pode dar toda uma nova dinâmica, inclusive, ao tratamento de outros assuntos da ONU. É possível que o presidente aborde esse assunto de discurso dele, embora... Do G4? Isso. Não, não, na Assembleia Geral. Sim. Reforma do Conselho de Segurança da ONU, pode ser no mesmo discurso, por exemplo? Pode ser. Mas não dou garantia, mas eu imagino que sim, esse é um assunto, provavelmente, um dos principais temas que nós temos na ONU, é justamente reivindicar essa reforma do Conselho. Então, muito provavelmente, deverá estar assim. Não posso dar garantia. Pode ser uma linha geral do que a proposta? É o Brasil que é uma centenamente? Isso, isso. Mais alguma coisa? Eu vou, de ser muito franco, eu não começo a fundo exatamente qual é a pauta. É um assunto que já tem anos e que vem se reprogramando. Infelizmente, o nosso diretor do departamento já está em Nova Iorque, e a ideia teria sido de que ele também pudesse dar detalhes maiores. Mas isso também podemos, por favor, se tiver curiosidade de nos contactar, nós podemos passar uma pessoa que realmente cuida do assunto com mais... Mas, em linhas gerais, é isso. Quer dizer, nós, os quatro países juntos, fazerem uma proposta, que é uma proposta de que os quatro países, então, passem a integrar um assento permanente no Conselho de Segurança. Bom, justamente porque ele talvez não tenha tido, na expectativa do grupo, do G4, a inércia na ONU como um todo não atendeu às nossas expectativas. Então, acho que nós agora queremos justamente ver se conseguimos dar um novo impulso. Mas isso tudo justamente vai ser discutido nesse grupo. Que passos, então, nós podemos tomar para justamente revitalizar esse assunto? E, basicamente, é isso. Sim. Por favor, eu peço desculpas de que eu ia tratar das coisas que eu tenho que falar. Não tenho, sim. Mas quais seriam as prioridades do Itamaraty na reunião da Assembleia da ONU, se tudo tivesse alencar, a reforma do processo de segurança da ONU, outras prioridades? Bom, prioridade, é difícil eu responder que tudo é prioridade, mas todos os temas são importantes. Mas o que nós destacaríamos, assim, como significativo vai ser justamente a incorporação da presidência para o tempo do IBAS e do BRICS. Isso, obviamente, vai fazer com que coincidam duas presidências de dois grupos muito... que o Brasil é muito atuante. E esses são, digamos, que eu diria mais do que nada, destaque do que prioridade. Prioridade, acho que todos são temas prioritários. Bom, a nossa manifestação na questão da eliminação de armas nucleares, nós, desde o começo, quando o tratado foi elaborado, o Brasil foi um dos países do núcleo duro que tentou promover, então, para nós também dar repercussão, fazer participar desse evento sobre a eliminação de armas nucleares é importante. Bom, a questão da imigração, também, para nós, é um assunto que nós temos a contribuir, acho que o Brasil, sobretudo, pelo que tem feito aqui, ao abrigar, tanto há um tempo atrás, haitianos, como agora, a questão dos venezuelanos. Acho que nós conseguimos, digamos, gerar no Brasil uma boa prática, que podemos contribuir, somos um país que tem interesse nesse assunto. O próprio ministro, a lei da migração, foi ele o relator, foi basicamente concebido por ele. Então, ele também tem um interesse especial nisso. basicamente, enfim, foram quase todos que eu disse, então, mas é por aí que a gente tem interesse de destacar. Como, na relação à presidência, é o que você tem que fazer ali? Isso que eu vou ficar lhe devendo, porque não é da nossa área, é da área da subsecretaria que cuida disso, mas também esse assunto, e eu peço ao pessoal da IG, por favor, ainda hoje, que nos encaminhem, a gente terá o maior prazer de dar maior precisão a datas e a outros tipos de informação que os senhores precisem aqui. É muita coisa que a gente tem que recorrer às outras áreas. Por exemplo, a reunião do presidente, essa bilateral, com o presidente Duque, do presidente, o Temer com o presidente Duque, por exemplo, está sendo organizada por uma outra subsecretaria, a subsecretaria de assuntos da América Latina e Caribe, que não puderam estar presentes hoje aqui. Então, eu estou um pouco dando, respondendo por ele, de uma certa maneira, mas todos esses dados, nós teremos o maior prazer em precisar, data, a vocês. Alguém vai a Nova Iorque? O que vocês fizeram para não ir para Nova Iorque? Mas são os correspondentes de vocês lá, que vocês têm, não é? Bom, o nosso embaixador Tarsísio estará lá, estará também, obviamente, em contato com o correspondente dos senhores aí, então a gente está muito bem. Agradeço, então, a vocês, foi muito bom ver pessoas que eu não vi há anos, pelo menos, e estamos à disposição, e realmente, as informações precisas, que precisem, peçam a AIG e nós traremos essas informações para vocês aí. Pode ser assim? Está bom. Muito obrigado, então. Obrigado. 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 Obrigado.